Salve seus loucos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e antes de mais nada eu quero pedir pra vocês se inscrever no canal, deixar o like e tudo bem. Eu tô falando sozinho, cara. O que você fez? Ah, bate lá a cinta aí, cara. Bate com essa cinta aí, ó. Não mexe não, não mexe não, mano. Quebrou por dentro, tia. Isso é de celular, já. Isso é do celular, mano. Bateu a fita aqui, tava jogando, bateu, cara. Aqui, ó. Quebrou o cristal, mano. Que quebrou o cristal? Não, não zoou por descansora, zoou. Ela bate, tá vendo aqui, ó. Ela é assim, ó. Bateu assim, ó. Aí quebra o cristal da vento, mano. Cê ou não! Olá! Tá vendo? Fica, ó. Tá vendo? Olha que lindo. Chega, mano. Você vai fazer o meu negócio lá? Para o que quiser para o outro? Bora lá. Caralho o grupo para o outro. Está ligado, gente. Onde você fez isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Foi um drag, cara. Mas como você já está naquele jeito? Eu sabia que é. Tá bom, você está fazendo um bafo, mano. Essa pegadinha no banheiro. Não, tem que fazer um... Você entrou em choque? Você entrou em choque. Não, eu falei, ah, mentira. Tipo que eu não... Eu sabia que era zueira. O pessoal gravando ali. Não, é que está... Sinal da internet está baixando aqui. Lá de casa. Você falou que você tem live de cartela quebrada? É. Por isso que é igualzinha, gente. Isso é milagre. Isso é milagre. Exato, a mágica é igual também. Não. 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 Não.